Depois de mais de dois meses de inverno, ficará para o mês de setembro a responsabilidade de trazer aquele frio. A chuva que chegou nesta quinta-feira ao vale irá permanecer somente até esta sexta-feira. Aos poucos, uma massa de ar polar deve chegar à região, afastando a umidade, mas trazendo frio. O Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates informa que a temperatura nesta sexta-feira deve ficar entre 8 e 16 graus. Já no sábado, o sol deve voltar a aparecer, mas as temperaturas continuam frias, principalmente pela manhã, com mínima de 4 graus em Lajeado, podendo chegar a zero em Arvorezinha, em Ilópolis, onde também há possibilidade de geada. O domingo também começa gelado, mas as temperaturas sobem um pouco e ficam entre 5 e 20 graus com a presença do sol. Música